Música Vou no peão de vida louca, tô de muletom e toca Acabo mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve na novinha Se trombar com os coxinhos eu falo que sou MC o maluque Pavelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando águia com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Te bloquei na sinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinhos eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Quem só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de busque, é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Na carta pro meu lado E que se foda, sai do chão e só pros pra É fogar nos botar de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Nossa, bora que é a pina grande, ei E o reaflouzinho da caixa, ei Da pizê Ramona o bicho O Nubia, eu beijo da louca, tô de muletom e toca Acabou meu plantão na boca, vou pro baile curtir Destino é casinha, eu salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou indústria Maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suscrito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Nós só vem tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor cresce revoltado Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os trá É fulgados, bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o é fulgados Bota aqui, miota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o chão E o japonzinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no que dizer Fica fina grana, fica fina grana